Música 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 Salve galera do Ibidos Beleza é o Marcos Nem sabe Eu não sei mais fazer vídeo Salve galera do Híbridos Beleza, é o Marcos Salve galera do Híbridos Beleza, é o Vandor E hoje a gente vai bater um papo aqui, eu e o Vandor, sobre muita gente pergunta como que a gente está em relação à lesão, como que a gente está se recuperando, se a gente se recuperou como que estão nossos treinos, a gente deu uma sumida do YouTube, né? Vocês devem ter percebido, e a gente basicamente vai falar pra vocês o que a gente sentiu que ajudou bastante nesse decorrer da melhora da lesão, e onde a gente está agora, se você quiser saber de uma forma mais técnica sobre essa lesão, a gente vai deixar o link aí na descrição, o Vandor vai deixar no card aqui, passando a gente fez um vídeo aí mais longo sobre a lesão, mas aqui a gente vai dar as nossas, o que a gente percebeu a nossa percepção do que piorou e o que melhorou, e quais foram os erros que a gente cometeu, essa lesão virou uma pandemia, parece, né? Porque todo mundo está tendo essa lesão, né? Ah, é, foi só a gente ter que todo mundo começou a falar que tem também, tá ligado? Então, assim, eu nunca tinha ouvido falar sobre esse bagulho, tá ligado? Eu senti uma dor no externo, tipo tô com medo, isso é um problema também que eu quero falar sobre isso também esse medo também pode ter muito a ver com a dor mas eu vou, enfim a gente vai se estender nisso ainda bom, então pra começar a gente teve essa lesão faz quanto tempo, pois ou menos, que a gente... Eu comecei, a minha começou a cagar mesmo em março Em março, cacete, velho! Mas aí ferrou de vez em abril que eu sou burro Essa lesão, galera, é pra ela durar pra quem não sabe, a gente está falando de costocondrite, que é uma inflamação na cartilagem costal Antes de assistir esse vídeo se você ainda não assistiu o vídeo com o artesolo, assiste lá que é um vídeo que explica exatamente essa lesão especialmente se você está sentindo essa mesma dor porque aí você já vai saber mais ou menos o que é essa lesão Exatamente E, obviamente nada que a gente disser aqui substitui um médico e um fisioterapeuta vai no médico antes de mais nada se você estiver com dor Eu mesmo fui no médico e... só que assim não tem como você saber muita coisa sobre essa lesão só fazendo raio-x ou só com palpação pra você saber o estágio que está essa inflamação você precisaria fazer um uma ressonância magnética e isso é caro e eu não tenho dinheiro pra fazer isso agora então eu segui só as recomendações do médico mas isso depois que a gente já cagou tudo como o Valer falou desde março a gente está com essa lesão aí eu estou um pouquinho antes ainda só que ela oscila ela vem e volta conforme as cagadas que a gente faz É porque o problema é que quando começou a doer quando começou a sentir essa dor a gente não parou pra dar um descanso então a gente continuou treinando até cagar de vez então é por isso que a gente realmente chegou nesse estágio como vocês sabem como a dor é no externo no peitoral a gente parou de fazer push só pesado mas a gente continuou fazendo pull o que é muita cagada é o primeiro erro que a gente vai falar aqui é esse justamente esse você continuar fazendo pull ainda mais pesado na verdade você deve continuar fazendo pull e push só que você tem que cortar os exercícios que agravam por exemplo fazer pull up com peso com certeza estava agravando só foi piorando a informação nessa cartilagem nessa lesão só foi piorando com o tempo a gente pensava por que que no melhor às vezes a gente testava uma jipe lá e não estava melhor porque no pull não doia não era um movimento que fazia doer diretamente mas piorava só que você estava com aquele hype de querer treinar pesado é às vezes dava uma fisgada mas não era um negócio que fazia doer muito no movimento só que depois que é o problema tem movimentos que agravam uma lesão que você está só que ele não dói na hora assim como tem movimentos que até dói um pouquinho mas ele ajuda na melhora da sua lesão então você tem que saber discernir isso entendeu bom então como o Marcos falou a gente vai dar um update de como está a nossa lesão agora o que a gente está fazendo para melhorar o fato da gente ter ficado dois meses sem gravar vocês já devem perceber que não a gente não se recuperou totalmente senão a gente estaria gravando vídeos de treino de cristenia etc o que que eu comecei a fazer que foi começar a fazer musculação inclusive a gente fez um vídeo falando sobre isso e tal e voltar a treinar peito porque eu tinha uma época que eu fiquei sem treinar absolutamente nada e só piorei então que foi exatamente uma das recomendações do médico quando você foi continuar fazendo exercício então por exemplo se eu pegasse 10 quilos no supino eu sentia dor então eu não podia pegar essa carga mesmo que seja baixa mas para mim ia piorar minha lesão então o que eu fiz eu comecei fazendo supino com 5 quilos não sentia lesão e eu estava pelo menos trabalhando ali alguma coisa e isso foi ajudando aos poucos a recuperar então agora que já faz o que um mês e meio que a gente está na academia eu estou fazendo supino com 15 quilos de cada lado sem sentir dor então já teve aí uma progressãozinha de carga mesmo que baixa mas já teve uma progressãozinha de carga já estou conseguindo fazer o treino um pouco mais legal basicamente eu fico só no supino mas eu faço algumas variações de angulação e bastante sério para justamente não ficar sem treinar e isso está fazendo melhorar então caso você tenha aí alguma dorzinha no peito alguma coisa algum começo de lesão não pense em parar de treinar completamente talvez assim por exemplo eu cheguei num estágio que eu estava tão ruim tão ruim que eu tive que realmente ficar alguns dias sem fazer nada porque podia me movimentar praticamente nada essa região então você ficar alguns dias ali para dar um descanso para o seu corpo e depois voltar com exercícios leves e ir progredindo ao longo do tempo e é isso principalmente isso que está ajudando a melhorar tipo assim peraí é que eu pensei em 10 coisas ao mesmo tempo e sumiu tudo de uma vez tipo assim para a gente chegar nesse estágio de inflamação para a gente chegar nesse estágio de ter que recomeçar tudo mesmo é porque a gente fez muita cagada se você está no começo dessa lesão provavelmente você não vai passar por tudo isso e ter que fazer supino com 5 quilos só se você já se você já começar a tratar agora provavelmente você já vai se recuperar em duas semanas você está bem entendeu pode ser que você tenha que ficar uns 3 dias parado pode ser que você tenha que tomar um anti-inflamatório isso vai ser o médico que vai dizer mas se você não agravar para a gente chegar nesse nível mesmo a gente realmente se esforçou para agravar para agravar essa lesão a gente continuou fazendo muita coisa muito pesada se você voltar alguns vídeos alguns meses tem a gente fazendo testando o máximo de força na pull up tem a gente fazendo o muscle up tem o Vander fazendo 100 barras e 100 flexões com 10 quilos tem um monte de cagada que a gente fez é porque também a gente teve um canal tinha essa questão também né mano a gente tem que gravar a gente quer gravar alguma coisa legal então isso fazendo a gente podia ter ficado umas semanas ali sem gravar podia teria sido melhor mas a gente não sabia na época é ou gravar outras coisas né mano é a gente foi burro é a gente foi burro enfim pelo menos como eu falei está melhorando estou conseguindo melhorar um pouco a carga aumentar aos poucos uma outra coisa que eu notei que piora também é fazer exercícios livres em que você alonga muito a sua caixa torácica então você fazer por exemplo se você for treinar musculação por exemplo você fazer um crucifixo que vai alongar ou na argola você treinar na argola e abrir muito o peito fazer flexão na argola pode piorar também alongar demais vai colocar muita tensão na sua caixa torácica e se você tiver com essa lesão não é uma boa ideia tenta fazer exercícios que tem um movimento curto então um exemplo supino ele tem um pouco de adução aqui nada mais que isso e é muito fácil de progredir as cargas aos poucos então supino é uma ótima ideia foi uma ótima ideia pra gente flexão se você não tiver sentindo dor também é um exercício bom de cadeia cinética fechada que geralmente são exercícios que no começo de uma lesão são melhores do que você ficar fazendo livre então uma outra coisa é que eu errei bastante é progredir muito rápido tipo assim eu tô bem o Vander sempre antes de eu fazer cagada eu falo pra ele assim mano vou aumentar aqui o supino tô mal bem hoje tô sem dor vou aumentar aqui 20kg de cada lado tá ligado em vez de aumentar 2kg a cada sessão de treino então tipo você vai ter que ter paciência então a gente chegou até aqui a gente chegou até aqui pra poder falar pra vocês que nada a ver a gente chegou até aqui chegou até aqui aonde então basicamente usa isso aqui que a gente tá falando tudo isso daqui pra te servir de ajuda se você se lesionar um dia se você tá com essa lesão ou qualquer outra lesão beleza? procura fazer exercícios procura na internet os exercícios ou um fisioterapeuta exercícios que melhoram aquela lesão uma coisa interessante de dizer é que essa lesão ela é comum no meio da calistenia só que ela é uma lesão muito rara assim não é uma coisa que acontece com frequência em pessoas jovens entendeu? então é uma coisa que geralmente acomete pessoas mais velhas ou pessoas destreinadas então a gente não soube lidar muito bem com ela justamente pela falta de informação eu procurei muita informação eu estudo fisioterapia então eu falei com um professor professores a gente procura artigos em inglês e tudo de informação que a gente foi atrás não tinha nada muito específico sobre o que a gente tinha nada específico principalmente aqui no Brasil tipo nada você realmente não achava então é até interessante assim é uma coisa que assim tá acontecendo bastante agora com esse esporte eu acredito que seja porque realmente calistenia é um esporte difícil exige muita força e geralmente muita gente que pratica não faz um aquecimento adequado ou não faz the load ou não tem periodização de treino essas frescuragens são importantes querendo ou não é chato é chato você só quer chegar lá no parque e bater PR todo dia fazer o máximo de barro o máximo de peso o máximo de flexão é mais legal? é só que você fazer as coisas de forma inteligente sempre vai você vai fazer pra sempre se você fizer de forma inteligente você sempre vai fazer se você fizer de forma burra você pode até ser muito forte mas quanto tempo isso vai durar? entendeu? então até quando você quer ser forte? você tem quantos anos? 20? 30? 15 anos? você quer treinar até os seus 70? ou você quer ser foda por 5 anos e depois ficar tudo ferrado? então realmente treinar pesado a gente sempre quando a gente voltar com tudo a gente vai treinar pesado vai ter treino pesado mas também vai ter técnica e treinar de forma inteligente tá porra? foi bonito dá um podcast uma outra coisa que eu ia falar que eu notei que ajuda bastante é a gente falou isso num vídeo específico dessa lesão que é sobre a mobilidade torácica você realmente trabalhar essa mobilidade dessa parte do tórax antes de fazer os exercícios dá aquela estalada no meio aqui do peito aqui nas escápulas parece que libera sua caixa torácica e sei lá você fica mais livre o movimento e pelo menos pra mim isso é uma coisa que eu notei que fez melhorar bastante a lesão só tomar cuidado pra não alongar demais principalmente se você tiver com alguma dorzinha ali algum início de dor às vezes você pode ficar alongando muito achando que você está melhorando mas de qualquer forma você está alongando e vai estar forçando essa região no caso lesada então tomar cuidado também com isso mas você vai saber seu limite ali a partir do momento que você estiver alongando você vê que está se sentindo alguma coisa você já faz um pouquinho menos mas realmente é muito bom inclusive a gente faz todos antes do treino a gente sempre faz todo treino porque realmente dá uma diferença boa ah outra coisa importante que a gente não falou até treino de perna agachamento livre se você faz se você treina assim como a gente treina agachamento com peso o peso está em cima da sua caixa torácica então se você botar muito peso dependendo da sua técnica pode piorar essa lesão também a gente fez o piorar também no hype a gente fazia agachamento com carga eu estava ganhando 100kg aqui em cima do bagulho tudo cagado e aí no dia seguinte era pulando com 60kg nossa o que a gente fez mas é isso aí galera agora a musculação está dando bastante resultado para a gente a gente quer fazer um update do shape também mostrar para vocês como que a musculação está porque inclusive é exatamente isso a gente não está focando nada em performance então pelo menos o shape dá para manter o shape legal inclusive como a academia tem dá para fazer muita variação de exercícios que às vezes na calistenia é um pouco mais difícil então até algumas partes eu estou conseguindo melhorar do meu shape então está sendo uma coisa legal pelo menos manter o shape sim outra coisa o pessoal pede é para a gente gravar na academia a gente vai gravar tá fica tranquilo e vai ter vídeo na academia vocês vão ver a fazenda supirando com 5kg batendo PR 15 você falou de cada aula ano que vem em janeiro bom eu já estou recuperando bastante da minha força eu acho que eu diria que eu estou sei lá 60% usando 60% da minha capacidade depende do movimento no supino mais ou menos esses exercícios de musculação eu estou usando mais ou menos 60% da minha capacidade para melhorar e na calistenia a gente está tomando um dobro de cuidado então realmente eu já estou fazendo dips o Vander ainda está sendo mais cauteloso estou sendo cauteloso para cacete eu tenho quase certeza que ele já poderia fazer só que ele está sendo bem mais cauteloso que é o certo depois de você cagar tanto você é o dobro de cautela e também como eu falei eu ia falar sobre a dor a dor ela tem muito a ver com o seu psicológico também então se você tem movimentos por exemplo se você já se machucou fazendo algum movimento se você já se machucou fazendo supino às vezes você não tem nenhuma lesão naquele local não tem nenhum motivo fisiológico para você sentir dor mas mesmo assim você o seu cérebro manda sinal de dor para o local mesmo sem ter nada então isso pode acontecer também então tenta não dramatizar demais a sua dor entendeu às vezes realmente se você fez exame se você foi no médico fez exame o médico falou meu você pode treinar você só tem que pegar mais leve tudo que não tem nenhuma estrutura realmente com dano ali sua articulação está intacta às vezes você nem está mais com aquela inflamação só que você ainda tem essa ligação ah se eu mexo se eu faço esse movimento eu sinto dor então tenta não ser neurótico nesse sentido entendeu tenta balancear isso tenta realmente ver se aquilo está te fazendo mal o mais importante é você perceber se aquilo está agravando nos dias seguintes aquele ah esse movimento aqui eu percebi que está piorando nos dias seguintes entendeu e nesse caso caso você tenha esse medo e tal ainda de lesionar de novo a mesma região volta a fazer os exercícios que você fazia mas vai fazendo leve vai progredindo aos poucos você não precisa voltar com tudo aliás não deve voltar com tudo então você vai progredindo aos poucos você vai ver que você não está sentindo dor você vai meter pouca carga vai chegar uma hora que você vai esquecer esse psicológico já vai estar mais tranquilo em questão disso então é só ir progredindo lentamente é isso aí galera a gente ainda pretende antes do ano acabar postar mais dois vídeos aí pra vocês por isso que a gente não vai falar feliz natal agora porque provavelmente a gente vai postar um antes do ano natal e aí a gente dá o feliz natal pra vocês e a gente pode até usar gorrinhos pode ser tem que ser uma tradição isso a gente fez isso no 2018 só 2018 né 2019 a gente não fez a gente não fez pro seu de natal a gente não fez pro seu de natal nossa que merda hein é que eu trabalhei no natal mas dessa vez a gente tem que fazer pelo menos com um gorrinho tá bom bom então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo vamos voltar a gravar bastante aí pra vocês bastante gente que ficou perguntando onde que estavam os vídeos aqui tá um e esse vai continuar gravando e é isso aí muito obrigado pelo apoio sempre né como eu sempre falo a ajuda de vocês os comentários positivos sempre ajudam bastante sempre dá motivação pra gente voltar a gravar querer melhorar pra treinar logo também e é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo qualquer dúvida crítica ou sugestão deixa aqui nos comentários e é nóis só tchau